Beleza, esse foi o Erlon, moleque do banjo, tocando aqui na nossa programação do nosso Retrometro. Boa tarde, galera. Boa tarde. São duas horas, nove minutos. Estou aqui na companhia da minha amiga Cris. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, galerinha. Tudo certinho esse dia maravilhoso. Aquele ventinho bem bom pra amenizar um pouquinho o calor, né? Bem certinho, né? Mas tá bem gostoso, bem bom o climinho aqui. Esse é o nosso Retrometro, toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, a partir das 14 horas. A gente vai estar aqui com vocês relembrando aquelas músicas que marcaram, por isso o nome é Retrometro, aquelas músicas que marcaram, que fizeram sucesso nos anos 90, 20, 80. A gente vai estar sempre aqui recordando e você pode participar pelo WhatsApp da rádio, que é... 519-80-228-228. 519-80-228-228. É, só chamar a gente aí no zap. É, você não me ligou, não fez sinalmente ou não, só quer chamar no WhatsApp. Então chama a gente aí, chama no WhatsApp que a gente vai estar transmitindo a mensagem de vocês ao vivo. E o nosso Retrometro sempre recebe convidados especiais e hoje estamos recebendo aqui ele, que a música acabou de tocar aí, essa música que tá tocando direto na programação aí. Bom dia, amor, do meu parceiro Erlon, moleque do banjo. Boa tarde! Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Metrô. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, o carinho que eu fui recebido. Mas eu, em primeira mão, não posso deixar de agradecer a vocês três, ao Juno Belo, ao Maurício, à Cris, pela receptividade e dizer aqui, ó, Juno Belo, com o maior respeito ao Maurício e à Cris. Imagina o Belo, sou teu fã, cara, sou teu fã, mano. Eu queria agradecer em nome do mundo do samba, tudo que você faz pelo samba, em divulgar o pagode, o samba de raiz, é legal que você não tem discriminação, cara. Entendeu? Você, no teu canal de YouTube, você tem do Sorriso Maroto, a Pique Novo, a Jorge Aragão, todo mundo tá lá, cara. É o samba, ele faz o samba assim, é um só. Algumas pessoas levam para um outro lado pejorativo, mas eu sou um dos caras do mundo do samba. Mesmo sendo um aprendiz, eu sou um dos caras que mais te defendo, porque esse trabalho que você faz é pelo amor ao samba. Muito obrigado, Juno Belo. Valeu, nego velho. Aí, é isso aí. Não é só... Não foi só tu que chegou aqui e falou isso, diversos artistas vêm aqui. Sim. Falam que o Juno Belo anda colocando muita comida no prato de muita gente, né? Muita gente, cara. Pô, e os donos de casa de CD devem ter adotado. Tô brincando. Deve estar bolado com o homem. Só para não... É, porque senão não é moleque do bom, a gente tem que soltar uma também, né? É, isso aí. É... O Erlon que tem esse jeito irreverente, assim, né? É um clima, energia, alto astral e pode ter certeza que isso, acho que, com certeza, é um fator muito importante para o teu sucesso aí. Que é isso. É, que é um cara que chega, a gente estava conversando aqui nos bastidores, chega e fala e brinca e é uma energia maravilhosa. Seguinte, vamos falar, então, sobre o início, né? O início. Como foi o início, o interesse pela música, pelo banjo, né? Carregar esse nome, assim. Então, vamos pelo início mesmo. Vamos pelo início. Eu sou nascido e criado no estado do Espírito Santo. Um paraíso, né? Vila Velha. Moro na praia de Coqueirau de Itaparica, no bairro de Coqueirau de Itaparica. O secretário de Cultura vai ter que me dar um pedacinho do dinheiro que eu estou divulgando na sociedade. É, não é, não é? Mas a minha mãe, por ser apaixonada por samba, muito apaixonada, a minha mãe, ela é adventista do sétimo dia, mas ela é aquela adventista que não tem discriminação por religião, por credo e nem por música. Porque, vou te falar, velho, tem crente que é chato, velho. Tem crente que te pega no meio da rua, quer te converter, quer botar o capeta... Isso que tu está fazendo é errado. Não, velho. Entendeu? Com o maior respeito. Eu também respeito esse tipo de cristão. Mas calma, tudo tem seu momento, tem tua hora. Então, a minha mãe, quando eu nasci, em 1976, estava subindo para o andar de Deus o maestro Erlon Chaves. Maestro Erlon Chaves, para quem não conhece, ele foi maestro da TV Tupi, que depois virou a Globo, a Rede Globo de Televisão, e o grande diretor musical do Wilson Simonal. Olha aí, cara. Então, pô, a minha mãe, minha mãe, ela já tinha essa paixão pelo samba, pela música. E ela resolveu homenagear... E quando eu nasci, em 1976, que morreu o maestro, meu pai vinha com o nome tipo Jackson, um negócio estranho. Desculpe aí o Jackson, estou brincando. Mas aí a minha mãe falou, não, não, o nome do meu filho é o nome do maestro aí, Erlon, moleque do banjo. E quando eu comecei a tocar o samba no Espírito Santo com 15 anos de idade, eu participei de um grupo chamado Pagode lá de casa, que era um grupo que a gente tocava sem som, era um dos poucos grupos de samba do Espírito Santo que tinha a mesma referência dos grandes sambas de roda da época do Rio de Janeiro. Tem sambas no Rio ainda que cantam sem microfone. Mas hoje, devido ao voz, tanta tecnologia e o movimento do samba ter explodido tanto, você não consegue mais fazer uma roda de samba para 500, 600 mil pessoas e cantar. Tem que ter dois, três microfonezinhos para ajudar. Então, do Pagode lá de casa eu fui para o Samba Terra, do Samba Terra eu fui para o grupo Explosão do Pagode. Tudo do Espírito Santo. Tudo do Espírito Santo. Explosão do Pagode é a maior referência do samba no Espírito Santo. Olha aí. Hoje, se eu convidar todos os integrantes do Explosão do Pagode para fazer uma roda de samba, nós vamos tocar do fundo de quintal ao Zeca Pagodinho, ao Roberto Ribeiro, do jeito que está ali. Parece que nós lemos a partitura. É um original. É um original, uma mágica que eu sempre quando pergunto pelo início da minha carreira, eu não posso deixar de exaltar o Explosão do Pagode, que foi a maior escola de samba na minha vida. Tudo que eu sei no samba, eu aprendi tanto harmonicamente. Ontem, meu empresário Alexandre ficou meio surpreso, que eu larguei o banjo, peguei uma caixa de escola de samba no final do show. E saiu mandando? Saí tocando e a galera cantando o samba em redo. Eu acho que para ele foi surpresa, porque eu também sou percussionista. Eu não toco só cavaco, violão, um banjo. Eu também arranho os instrumentos de percussão. Então, Explosão do Pagode foi a vitrine. Pelo Explosão do Pagode ser a maior referência do samba capixaba, o Grupo Raça com o Delcio Luiz, quando ia fazer show no Espírito Santo, quem abria, quem tocava lá, quem aquecia o público para o Grupo Raça entrar, era o Explosão do Pagode. E o Explosão do Pagode gravou o primeiro CD produzido por um integrante gaúcho, Paulinho Carvalho, compositor Cavaquinho dos Olhos Verdes, igual o da Cris. Igual o da Cris. O Paulinho Carvalho, que é o canhotinho, cavaquinista, militar, entendeu? Tem família aqui em Porto Alegre, com certeza alguém está ouvindo e vai falar, Paulinho Carvalho, o Erlon falou de você e agradeceu. Então, hoje só existe o Moleque do Banjo, primeiramente Deus, agradeço a Deus, mas só existe o Erlon Moleque do Banjo, devido às minhas referências do Espírito Santo, e o meu padrinho maior, Paulinho Carvalho, do Grupo Raça, que foi quem me buscou. Na saída do Délcio, ele chegou cedo, em dois shows do Grupo Raça no Espírito Santo, em duas oportunidades, ele foi o primeiro a chegar para tomar uma cervejinha, e me viu tocando. Quando o Délcio se desligou do Grupo Raça, ele só deu um telefonema, Erlon, quer vir para o Rio de Janeiro? Aí eu, para quê? Entrar no Grupo Raça, já estava, já estava do jeito que estava de cueca havaiana, saí catando bojo, fui para a Rodoviária e meti o pé, maluco. E aí ficou longos quatro anos. Fiquei quatro anos no Grupo Raça. Fiquei de 96 a 2000, mas o maior presente da minha vida no Grupo Raça foi quando eu cantei isso daqui. Eu chorei no meu primeiro show, entendeu? Porque o meu primeiro show no Grupo Raça foi legal. Posso contar? Conta, conta, claro. Meu primeiro show no Grupo Raça foi maneiro, cara. Por isso que eu defendo o músico, cara. O músico que toca no restaurante, o músico que toca na noite, toca às vezes quatro horas de samba, cinco horas de roda de samba, e às vezes tem dono de casa. Não estou generalizando, mas tem alguns donos de casa que a casa está lotada, o cara diz que a porta não deu dinheiro, que o bar não deu dinheiro e dá 50 contas para cada músico, cara. Isso não existe. Isso não existe o movimento de um pagode. Delicado, né? O cara encheu uma casa de pagode, o cara pegava, dá 300 cruzeiros, 400 cruzeiros e dá para os músicos dividirem entre eles. Aí o cara pega um táxi, chega em casa e não sobe a nenhum galeto. A mulher vai querer bater no cara, né? Aí é o grande problema das mulheres, às vezes não aceitarem o... Exatamente. E na minha ida a Recife, quando eu entrei no lugar do Delcio Luiz, o Paulinho, no ensaio, eu ensaiei, inclusive, que hoje é aniversário da minha madrinha Marrom Alcione. Entendeu, Alcione? Deus te abençoe, feliz aniversário. O meu teste foi no estúdio em Botafogo, na São Clemente. Na rua São Clemente, em Botafogo, no Rio de Janeiro, tem um estúdio onde Alcione ensaia. Foi onde teve a audição para escolher os cantores e compositores também, porque alguns, né, o Raça queria um cantor, mas também alguém que tivesse uma linha, uma noção de composição. E eu me encaixei nessas duas linhas aí. Boa. E foi essa oportunidade que o Paulinho Carvalho me deu. E quando saímos desse... Daí o primeiro show, tu ia falar do primeiro. Não, então, mas eu já estou falando do primeiro show. Quando eu saí dessa primeira audição, que fui para o ensaio, para o primeiro show, a banda tocando, aí teve um dos integrantes do Grupo Raça e falou bem assim, passa o repertório para o Erlon. Aí o Paulinho Carvalho falou bem assim, não, está arriscado ele passar o repertório do Grupo Raça para você. Aí o irmão, inclusive foi até o Totonho. Totonho é meu irmão, não estou falando isso de crítica, não. Aí o Paulinho me exaltou e falou, está arriscado ele ensinar como toca direito o que está no nosso vinil. Pô, que pequeno... Toca aí, Erlon. Quando o Paulinho falou, toca aí, aí saiu isso daqui. Para o primeiro show, para a primeira turnê do Grupo Raça que eu tive em Recife. Depois fizemos Belém, fizemos sexta Recife, sábado Belém e domingo Natal. Foi isso. Olha aí, cara. Foi isso aqui, ó. Se quem quiser cantar comigo pode cantar. Se o teu amor fosse maior, melhor seria o teu viver e esquecer o amor menor, seria fácil para você. Se alguém vier te perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. No teu coração habitaria a paz e a tua paixão sempre querendo mais. Quando você é feliz, a gente só pensa em amar, é o teu desejo que diz. Eu quero ver a galera da nova metrô cantar em Porto Alegre. Então, se fechar, pra quê? Canta aí. Seja mais você. Canta, ajuda, meu belo. Peço, por favor. Solte o teu amor. Pra sorrir depois. E pra ser sincero, tudo o que mais quero é entre nós dois. É assim, papai. Que isso, hein? Que pegada. Eu ia te perguntar sobre esse lance aí, o teu jeito de cantar é bem típico do teu início agora, que a gente ficou sabendo que era uma roda onde não existia, não tinha microfone, é isso? Sim, não. Então, é o gogó, é o gogó puro. É engraçado que eu já fui subestimado várias vezes, até as pessoas me conhecerem, de olhar e falar assim, não, esse pato rouco não canta, cara. Porque eu não tenho um problema de dicção. Tem hora que dá um apagão no cérebro, eu sou meio gago. A voz rouca, mas, mano, se botar, se deixar cantar... Bota o coração. Ah, o moleque do banjo desce, do céu, incorpora e a voz sai igual, vai que vai. E... Tem, toma algum cuidado assim com a voz, porque tá... Só dormir, gosto de dormir muito. Essa rouquidão já é normal, da voz. A minha mãe é rouca, meus irmãos são roucos. Mas eu bebo muita água e aprendi a fazer gargarejo com soro fisiológico. Com a alciônica, ela faz gargarejo com soro fisiológico e bem, maçã. Esse negócio que, ah, quem tem que tomar no seu... Não, não tem frescura. Dormir, dormir, beber água e comer maçã. Quantos anos de carreira já? 25 faço ano que vem. Olha aí, 25 e soltando... 25 anos, 40 anos de idade, agradeço a Deus, porque tá me dando essa oportunidade em recomeçar e hoje tá sendo o meu primeiro programa de rádio, na minha primeira fase, na minha volta, porque hoje tá fazendo 46 dias que eu tive um infarto com AVC. Eu fiquei a metade do corpo paralisado, aí passei um dobrado, só o Alexandre que sabia que o Alexandre segurou a onda, não soltou na mídia. Algumas pessoas ficaram sabendo porque... Mais próximas. É, porque vazou lá. Eu tenho muitos fãs em Manaus e vazou por um radialista. Ele fez maldade? Sim, não disse. O Armando Barbosa, que é o maior comunicador do samba, é o maior defensor do samba do estado do Amazonas, o Armando me ligou preocupado, eu contei pra ele e ele colocou só um pedido de oração, de energia positiva na página dele no Facebook e isso foi espalhando. E ontem tinha que cantar 15, 20 minutos, aí contou uma história, uma brincadeira, brinca com o corpo, até poder voltar a cantar uma hora e meia, praticamente sem intervalo. Porque eu não curto muito o samba, deixar o samba morrer não. Entendeu? Mas... Negócio de intervalo, não. Não é... O samba tem que estar todo, se não, eu não falo só. Então, daí, continuando ali, né, trabalhou com o Grupo Raça. Sim. Aí, depois que teve o... Já entrou em carreira solo, assim, ou trabalhou em algum outro grupo? Sim, não, não. Já foi direto? Só depois do... Não, depois que eu saí do Grupo Raça, fiz dois trabalhos solo pela samba. Eu disse que o primeiro é coisa que... Tocou muito, tocou muito. Não sei. Chegou aqui em Porto Alegre. Mas se não chegou, ele vai chegar, porque daqui a um ano, um ano e meio, o cara não vai ter que ir, tem que fazer uma pele e duas. Pode estar de fora. É mais ou menos... O cara chega em casa, no samba, 5 horas da manhã. Abre o guarda-roupa, o guarda-roupa tá igual o mundo de neném. Pelado. Sem nada. E aquele bilhete em cima da mesa. Vazei, meti o pé, fica você e o samba. O cara vai continuar no samba, porra. Quando eu acordei, eu olhei pro lado, o guarda-roupa revirado. Levou tudo que era seu. Eu ajoelhei no pé da cama, arrependido dos pecados. Pedi, pelo amor de Deus, pra te encontrar. Aqui estou, pedindo pra te encontrar. Recomeça. Se ainda existe amor, responda, por favor. Com sinceridade, se tem outro na cidade, sem maldade, me responda sem rancor. Só depois da minha liberdade, se encontrar felicidade, é que eu soube dar valor. Se perdoar, vem de uma vez, coloca brilho em meu olhar. Se tem perdão, valeu a pena ajoelhar. Diz pra mim. Se ainda existe amor, se o tempo apagou, a chama desse amor. Se eu errei, agora sou o seu herói. Mas depois que ela pega as coisas no guarda-roupa e vai embora, ela não volta, parceiro. Já era. Essa é muito boa. Essa foi do primeiro disco. Foi o meu primeiro CD pela Sony Music. Meados de... Que ano? Foi... Estou esperando o mundo acabar. Ah... Foi, foi. Ah, o mundo vai acabar. Ih, acabou. Fazer um show, bebi pra caraca, fiquei bebo. Fico não sabendo se fosse nada, tô vivo até hoje. Todo cembro. Todo mundo já fazendo... Todo o tempo é o cara, rapaz. Todo mundo já fazendo os últimos pedidos, fazendo os... Já tinha... Já tinha negro até falando que era gay pra essas pessoas em casa. Tinha, tinha. Com o maior respeito da sexualidade. Confessando já. Pô, tô ali falando, cara. Aí veio o segundo CD. O segundo é o do... Que tem o Piscar de Horas, que tem o... Exatamente. O Sorriso de Banjo. Isso, que tem o Sorriso de Banjo, porque... Eu até... Olha como é que é o samba. Na minha trajetória, eu pulei, cara. Antes do... Nessa... Na minha passagem, no Explosão do Paróide, até o Paulinho Carvalho me convidar também pro Grupo Raza, nesse intervalo eu era o banjista da Jovelina Pérona Negra. Olha aí. Aí eu tocava banjo pra Jovelina nas rodas de samba no Rio e... Alguns shows do Espírito Santo e quando ela mandava a passagem, ela falava assim, ó... Tô mandando a passagem, tem show em... Em Tolga. Em Tolga. Em Recife, eu ia na frente, cuidava do show, quando chegava lá, negoura só... É, é, deixa comigo, deixa comigo, eu sigo no fogote, não deixo cair. É, sem vacilar. É, é, sem me exibir. É, é, só vim mostrar. O que aprendi, Jovelina, madrinha, que Deus a tenha. Tá tomando cachaça no céu, caralho. E aí foi uma escola... Foi, foi. A Jovelina não tem igual, né, cara? Inclusive, Júnior, assim que tiver a oportunidade, eu vou passar... O Alexandre já deve ter, mas eu vou passar o WhatsApp da Cassiana, filha da Jovelina. Tá gravando os grandes sucessos da mãe e fazendo... Porque existe a diferença. Eu falo isso e eu vou começar a brigar. Eu vou ser um dos caras que vou bater mesmo junto com Marquinhos e Satan, junto com o movimento do samba do Rio de Janeiro. Existe, tem, é diferente. Tem o show de pagode, que é aquele show pra faixa etária de 18, 19, 20, 25 anos, que é o show que começa a uma hora da manhã, duas horas da manhã, com casas com 8 mil, 10 mil pessoas. Mas o pagode mesmo, o... Mãe, esse é santo! Que tu senta numa cadeira, bota a imagem do santo no meio da roda. Esse movimento tá invadindo tudo de novo, sem depender das grandes emissoras. Esse tempo nós tava conversando sobre isso mesmo. E elas são as responsáveis também pelo movimento do pagode. Só sai da mídia. O samba, o pagode, ele não sai da mídia não. Não sai. Não sai porque o samba, ele não é modismo. Me perdoe outro gênero musical, mas o pagode, o samba, ele não é modismo. Pode, ah, não tá passando o domingo no programa X na TV ou no canal X. Mas ele não morre. Mas ele tá nos guetos, ele tá nos quintais, ele tá no coração do povo. Exatamente. E graças a Deus tá na internet, velho. Que aí o cara vai lá, acessa o Júnior Belo, entendeu? E bota pra tocar, baixa, baixa, converte. Hoje, hoje todo mundo sabe fazer isso. Menos eu. Eu não sei converter o áudio, puxar o áudio no computador. Todo mundo sabe, menos eu. Mas pelo menos alguém ali... E eu defendo, porque ontem, por exemplo, eu queria agradecer também as meninas do Roda de Saia, que a festa delas, dois anos de Roda de Saia ontem, em Estância Velha, em Canoas, a faixa etária de público, claro que tinham jovens, mas a faixa etária de público dos 35, 40 pra cima. E o povo tomando cerveja, curtindo um tira-gosto, Roda de Samba, teve balé black, teve banda baile, teve Roda de Samba, teve moleque do banjo. Cantando do início ao fim, velho. E detalhe, acabou a cerveja, velho. Eu vi, quando eu cheguei, já tinha acabado a cerveja. Poxa, mas na hora triste. Acabou. Teve que alegra a galera. E o caminhão que bateu do lado de fora? Já. A distribuidora chegou com mais cerveja gelada. Não tem jeito. Então é isso. O movimento do pagode, você que é sambista, você que é pagodeiro, que não tem mais aquela, eu não digo do desejo, porque é questão de gosto e de momento. Mas o público do samba, graças a Deus, está voltando a sair de casa. E os grandes contratantes, igual o Alexandre, é produtor de samba, e a gente conhece vários produtores de samba e pagode no Brasil, já estão se ligando que o sábado à tarde, o domingo, meio-dia, uma feijoada, é o horário para você lotar a casa, fazer a festa, porque aí quando dá 8 horas da noite, 9 horas da noite, o cara com 40 anos de idade, 50 anos de idade, ele está indo para casa. Tem que cuidar do filho, cuidar do neto. Sim, e antes da lei seca chegar, né? Ah. Só mais... Só mais... Quando a lei seca vai barro o balão, os pagodeiros... Já estão em casa. Todo mundo em casa já, sem bafô. Muito boa. Então foi energia total esse evento ontem? Foi, foi. Foi um negócio absurdo, cara. Foi o meu primeiro show depois do meu... Desse probleminha. Do meu probleminha de saúde, que já passou, e teve momentos de eu ter que segurar o choro, foi barra. E tinha uma senhora lá chamada Erondina, ela vai ser a minha madrinha no samba. A minha segunda madrinha depois da senhora, agora é a Erondina, é uma sambista, ela sofreu um derrame também, ela tem um lado esquerdozinho, a pernazinha com probleminha, a mãozinha do lado esquerdo, mas o coração dela tá aqui, ó. No balanço. É. Ela saiu da cadeira de roda, botaram ela numa cadeira, na ponta do palco, e ela... Canta música tal, e aquelas fãs, não tem aquelas fãs que... Sim, que mandam no repertório. Se eu termino nem de cantar o sucesso, ela já tá... Agora eu quero uma do Almig Neto. Agora eu quero aquela linda do Zeca Pagode. Era ela. Dona Erondina. Muito obrigado, Dona Erondina. Muito obrigado, Nanda, e todas as meninas da Roda de Saia e o Povo de Canoas. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Cara, tu falou da Ocione e tal, tu gravou uma música com ela, Conselho, da Loba. Sim. Essa música é de quem? Só minha. É? Porque é de uns tempos pra cá. Muito boa essa música. Eu fui cobrado pelo meu eixo do samba não ser Rio de Janeiro nem São Paulo, por eu ser capixaba e sair do berço capixaba do samba. Todo meio tem algumas pessoas maldosas. Surgiram alguns comentários no Rio de Janeiro que eu só fazia samba porque tinha um parceiro, dois ou três. E eu esperei o momento, porque compor não é igual fazer pão, compor não é igual fazer um prato de comida. Me perdoe quem compõe em um dia. Vai fazer besteira. Vai juntar um picadinho da... Exige um trabalho, exige. Existe você acordar duas, três horas da manhã, a música pode sair até em quarenta minutos, em uma hora. Mas tem que ir moldando. Vai se lembrar, vamos parar ali no botequim da esquina e fazer uma música. Não, conversa piada, balela. Ou o samba já tá pronto, não vem com essa não, que é, não, caô. Então tem que esperar, vir a inspiração pra você poder viajar. Então, eu tava assistindo um programa de televisão no Rio, do Wagner Montes, que é o Cidade Alerta, lá do Rio de Janeiro. O Wagner Montes soltou assim, à tarde. Meu irmão, tá indo pro samba, traindo tua mulher. Porque aconteceu um caso lá no Rio de Janeiro, que a mulher cortou... Cortou a região de lazer do rapaz. Região de lazer. É, a região, né, o divertimento. Parque de diversão do rapaz, a mulher passou a navalha. Aí, ele saindo de uma cirurgia, né, porque depois ele teve que virar boneca. Não teve nem costura. Não teve costura, tiveram que fazer o negócio direito e só botar peruca depois. Aí o Wagner Montes falou mesmo assim, tá vendo aí? Foi trair? Poxa, o Conselho da Loba. Aí foi o Wagner Montes que soltou essa frase. Soltou a frase aí na hora... O Conselho da Loba, rapaz, chumbo trocado não dói, melhor evitar. Puts, mano, na hora eu em casa, eu falei, ah, vou pro congelador, abri a latinha, tomei a primeira... O início é esse, é tomar um negocinho. Tomar uma cerveja. Aí saiu a primeira parte. Quando foi na madrugada, duas e pouco, três horas da manhã, saiu o restante. E em homenagem a você, mulher, que acredita que teu marido na segunda-feira vai pro futebol e chega em casa com o material do futebol todo sujo de grama. Aí mentira, ele passou no gramado, na esquina da tua casa, esfregou o material na grama e disse que tava no futebol, tá? Então esse samba aqui é em sua homenagem. Homenagem à mulher brasileira e à minha madrinha Alcione, que eu gravei com ela. Inclusive o Júnior Belo. Quem quiser agora em casa já ir colocando lá Júnior Belo, Erlô Moleque do Banjo e Alcione, tá lá no canal do YouTube do Júnior Belo. E eu vou cantar pra vocês ao vivo aqui. Não vale a pena deitar em várias camas por causa do seio. No final do ato senti-se vazio. Busquei aventura e encontrei solidão. Contrariando o amor verdadeiro, fiz tudo o que ela não gosta. Me perguntando e olhando por dentro encontrei a resposta. Não vale a pena deitar em várias camas por causa do seio. No final do ato senti-se vazio. Busquei aventura e encontrei solidão. Contrariando o amor verdadeiro, fiz tudo o que ela não gosta. Me perguntando e olhando por dentro encontrei a resposta. Se eu fizesse o mesmo contigo, será que você ia me perdoar? Sei lá, com certeza o machismo não ia deixar. Chega de uma onda, se veja o dia, noitadas e amigos de par. O conselho da loba, chumbo trocado. É melhor evitar, evitar. Sou mulher de te deixar se você me trair. Bota chifre não, rapaz. Muito bom. E ela dá essa deixa aí no finalzinho, né? Ela tem essa deixa. Que é a continuação, né? Sim. A música loba, eu não satisfeito. Eu falei, peraí, gente. Já que o Wagner Mantes falou ali, né? Não sei. Deu a ideia pro samba. Eu vou continuar a letra do... Muito bom. A loba. Essa aí foi sozinho pra mostrar que não é brincadeira. Aí eu fiz essa sozinho e fiz essa... Aí eu fiz essa e em seguida eu fiz essa resposta aqui. Ó, tem resposta. Subestimar o meu dom. É minha sozinho também. De tudo o pouco eu já passei na minha vida. Pedi com fé e Deus me deu uma saída. As humilhações que já passei, as dificuldades superei, dos falsos amigos me afastei, demorou mas enxerguei, um novo caminho. Não estou sozinho, não estou sozinho, eu sei, eu sei. Pra quem está sem autoestima, levante da volta por cima, pra todo problema existe solução. Não se deixe abater, não se deixe vencer, acredite em você. Ouça a voz do coração. Subestimar o meu dom. Tome samba de resposta. É assim, papai? Coisa linda. Então, está chegando uma perguntinha aí no WhatsApp? 5 1 9 80 2 2 8 2 2 8. Você pode participar, pedir alguma música aqui. Pra esse artista maravilhoso que está contando toda a história dele aqui. Que, olha, não é pouca coisa. Já tocou com diversos nomes aí do samba aí. Uma inspiração total aqui. Jovelina que abriu as portas. E nessa minha passagem do Explosão do Paródio pro Grupo Raça, o Arlindo, que é meu padrinho, é assim que saiu do culto que estava. Tocava, fazia cavaquinho, ajeitava o show dele, quando ele ia fazer os shows no Espírito Santo. Final do Mestre Marçal. Marçal. Não, o Mestre Marçal era brincadeira, cara. Aquele jeitinho dele. Comendo pela beiradinha do cabra. Mestre Marçal e o Almigui Neto. Queria pedir aqui a todos os sambistas que estão ligadinhos na Nova Metrô, pra fazer uma prece em casa, você que é cristão, você que é budista, macumbiro, não interessa. A energia tem que ser positiva, porque o bem, ele tá dentro do coração do ser humano. E mandar uma energia positiva pro Rio de Janeiro, pro nosso Mestre dos Mestres, Almigui Neto, que tá passando uma situaçãozinha de saúde, mas eu tenho fé em Deus. Da mesma forma que o Reinaldo, o Príncipe do Paródio, foi curado, o Almir ainda tem muita alegria pra nos dar e pra presentear esse público do samba. Tá chegando aí, filha? Aqui, olha. Não adianta cercar o nome da música. Como foi a inspiração? Rapaz, vou contar até a página 55. Até a página 100. Tá vendo, Júlio? Tá vendo, Júlio Belo? Isso aí foi você que combinou com algum ouvinte teu aí, viu? Eu vou contar até a página 55, porque até a página 100, quem sabe, é a Cris, o Maurício, o Júlio Belo e o Alexandre. Mas eu tava no Rio de Janeiro, compondo com o Maurício. Parabéns, Maurício. Que o Maurício acertou um samba na beija-vô esse ano, gente, que eu vou te falar um negócio. Pedrada. Meu parceiro, hein? Maurício. Aí eu tava no Morro do Juramento. Numa roda de samba em Vicente de Carvalho, no Morro do Juramento. Tem até aquele samba do Arlindo. O filho do quitandeiro adora perder a linha. Cantando a mulher dos outros. Só não vai cantar a minha. Faz tempo que eu tô ligado. Nesse meu procedimento, vacilou, não sobe mais. No Morro do Juramento. E como não trouva o seu outro, tava lá. Nesse dia quase que eu vacilo. Rapaz, olha o nome dessa preta. É a única mulher que a minha mulher não tem ciúme. Vocês já escutaram esse nome? Não, por Deus. Cara, eu tô no Morro do Juramento, roda de samba. Aí vem uma preta, cara. Que tem umas pretas no Rio de Janeiro que parece que foram esculpidas, cara. Sabe, assim, aquela cintura de cavaquinho. Aí vem aumentando o negócio, assim. E ela vem andando na minha direção. Meu irmão. Aí eu perguntei a um parceiro que tava do meu lado. Quem é essa? Quem é essa preta linda que tá vindo ali? Aí um outro parceiro que tava com o pandeiro falou bem assim, Arlon, é a Veluma. Eu falei, olha o nome. Olha o nome da PQP, gente. Pelo amor de Deus. Como é o nome da menina? Aí os caras, Veluma. Aí eu, Veluma. Você é a coisa mais linda, Veluma. Aí ela vem chegando pra pé da roda. Aí daqui a pouco eu perguntei, Veluma, agora sem brincadeira, com o maior respeito. Cadê a família? Cadê os amigos? Você é daqui do bairro? Eu sou, não sei, blá, blá, blá. O tio do meu lado. O tio do meu lado. Por isso que eu não posso falar. Até a página, né? Tem que parar a página. Tem que parar a página. Tem que ficar desse tipo. O tio Pã e perguntou, qual é a moleque do banho? Está faltando com respeito? Quer ficar no Morro do Juramento? Eu falei, não. Só que ele era meu parceiro de música também. Só que eu achei que na hora eu falei, pronto. Ferrou. O santo virou. Vou matar meu pai de santo. Achei que o bagulho tinha invertido, né? Sim. Aí ele já tinha combinado com a galera. Ah, foi uma pegadinha do René. Ele já tinha combinado. Eu não conhecia a sobrinha dele. Ele já tinha ligado cedo e falou, bote aquele shortinho, minha sobrinha. E vem pro samba que o moleque do banho vai cair pra trás. Quando vem a veloura, pá. Júlio, eu vou te falar. Júlio, tu tem medo de morrer, Júlio? Ele já passou por uma... Júlio, nesse dia, eu falei, morri. Pô, no Morro do Juramento, gente, onde começou o... Onde começou o... Porra! Eu falei, não. Eu vou ficar lá, vou me queimar no pneu. Vai caçar o dente. Eu falei, não. Rapaz, aí o... O Maurício começou a rir, né? Depois que ele... Até a página 55, o Maurício começou a rir. E falou assim, Arlon, isso é só uma brincadeira, cara. Porque não adianta prender, não adianta cercar. Você bota uma sobrinha no mundo. A sobrinha dele. O Tito da Silva é um dos maiores compositores de Bezerra da Silva. Tem grande sucesso com Bezerra da Silva. Aí o Tito falou mesmo assim, você bota uma sobrinha no mundo e vem vagabundo querendo pegar. Porque o vagabundo era eu. Ele me chamou de vagabundo. Só que o vagabundo era ele, pô. Pô, meu Deus. Correco, pai. Aí, rapaz, eu falei assim, Tito, fala isso de novo, irmão. Só que do jeito que eu falei, eu já falei com a emoção da música. Aí o Tito, pô, para de briga, cara. Ele falou, não, cara, só repete a primeira frase. Aí ele, não adianta aprender, não adianta cercar. A primeira versão desse samba foi assim, ó. Não adianta aprender. Não adianta cercar. Você bota uma sobrinha no mundo e vem vagabundo querendo pegar. Sim, era justamente o que tinha acontecido. Vamos contar a história da música. Qual é o nome da ouvinte? Eu tô contando isso pra ela e pra Porto Alegre. É o João. É o Joãozinho. Joãozinho, você tá em casa ouvindo aí, né, meu parceiro? Então, tem como você responder, Joãozinho, se você tem filha ou filho? Porque esse samba foi feito pra aquele cara namorador que pegou geral e depois deu a forra. Botou a filha no mundo, a filha cresceu, bebezinho virou bebezão e tá na roda de samba beijando na boca, né, meu filho? Sucesso, hein? Dá palinha, dá palinha agora como ficou. Eu vou cantar agora o samba todo aí pro João aí. Obrigado pelo pedido. João, o dia que eu te encontrar numa roda de samba, eu te conto até a página 100, tá, João? Não adianta aprender. Não adianta cercar. Você bota uma filha no mundo e vem vagabundo querendo pegar. Aquela que eu dei carinho, botei no bercinho e cantei pra ninar. Ela diz que está apaixonada, que o primeiro amor acabou de chegar. Não adianta, não adianta compreender. Não adianta cercar. Você bota uma filha no mundo e vem vagabundo querendo pegar. Aquela que eu dei carinho, botei no bercinho e cantei pra ninar. Ela diz que está apaixonada, que o primeiro amor acabou de chegar. Um sentimento forte, então em mim nasceu. Vi que meu bebê cresceu, já não dá mais pra segurar. Fui vagabundo, dei mil voltas pelo mundo. Tive muito amor profundo, você tem a quem puxar. Pode parar que eu não quero essa conversa. Pois hoje a zoa é berça, mas tu fica devagar. A minha sina foi ter uma filha menina. Ele ensinei a disciplina, mas uma forra tem que dar. Não adianta, não adianta compreender. Não adianta cercar. Você bota uma filha no mundo e vem vagabundo querendo pegar. Aquela que eu dei carinho, botei no bercinho e cantei pra ninar. Ela diz que está apaixonada, que o primeiro amor acabou de chegar. Quando o primeiro amor acaba de chegar, eu vou contar uma história pra vocês rapidinho aqui dentro do samba. Eu não sei o que acontece, mas em todo namoro, ainda mais de homem namorador. Toda forra, o gerro, entra no sapatinho. Chega na sexta-feira, pega aquela última cerveja que está no congelador do sogro. Toma a cerveja. Pega o controle da televisão. Senta todo arreganhado no sofá. Isso, o sogro está no trabalho. Quando o sogro chega em casa, ele está com a cara mais cínica e a fruta já caiu do pé. E a mãe, acobertando tudo, né? Porque a mãe geralmente é a que segura a onda do cara pro gerro não cair. E o sogro, não sendo otário, chama o cara na conversa e diz pro cara mais ou menos assim. Só peço a Deus que tu seja um bom marido, vejo meu dever cumprido, que meu neto tenha um lar. Que no futuro eu me sinto envaidecido, feliz por ter conseguido a minha filha casar. Vendo meu neto correndo no meio da sala, puxando o tapete, fazendo arruaça. Eu fico olhando só e imaginando, eu de vovô brincando. Como o tempo passa, não adianta aprender. Essa é pancada. Depois de nove meses tu vira vovô, parceiro. Não adianta. Ninguém foge. Que sucesso essa aí, hein? Essa aí poderia fazer parte de... Essa aí vai fazer DVD também. Com certeza. E com a Veluma, de passista, né? Deve estar... O tempo passou, né? Ela deve ter que nem vinho, né? E falaram que ela teve três filhos, não sei. Vai saber. Qualquer coisa a gente busca outra Veluma. Busca outra e fala que é a Veluma. Tem recadinho. Tem recadinho. Não guarda isso, não bota isso na internet não. Pelo amor de Deus, a Veluma vai me matar, cara. Moleque do Banjo, paletada nervosa, sabe muito. Cara, minha filha nasceu e a primeira música que me veio na cabeça foi Não adianta prender, não adianta acercar. Você bota a filha no mundo e vem vagabundo querendo pegar. Querendo pegar, isso aí. O Isaldo, mano Banjo. Olha aí, o Isaldo também do Banjo aí, ó. Pô, valeu, Isaldo. E qual é o nome da neném? Ele passou direitinho? Não, botou o nome da neném. Não botou não, né? A neném vai virar um nenenzão, né? Vai virar uma criança. Não adianta. Não adianta prender, não adianta acercar. Aí você vai pagar os teus pecados, meu filho. Isso aí é certo. Certo disso. Tem um outro recadinho aí, ó. Moleque do Banjo, você é fera demais. Qual foi o momento da sua carreira que te fez acreditar que estava no caminho certo? Porque nós que amamos a música passamos por diversos momentos difíceis sempre. O Edinho, de São Paulo. Edinho, de São Paulo. Bem, eu queria primeiro aprender. Porque onde eu vou e vejo um dialeto diferente, alguma coisa diferente. O que é perna? Não, ele falou qual foi o momento da sua carreira. Não, ele falou que tu é perna demais. Você é fera. Fera. Ah, fera. Porque, se eu não me engano, perna é metida. Não, perna é quando o cara é metida. Ah, você é fera. Entendi. Então, valeu. Pô, cheguei a careca, chegou a brilhar. Entendi. Ao invés de fera, perna. Olha. Perna demais. Quem conhece sabe quando eu sou perna. Tá, é louco. Eu conheço um montão aí, mas não sou, não. Ele perguntou qual o momento da carreira, você viu que tava no caminho certo, porque é difícil essa trajetória, né? Ele perguntou qual o momento da carreira que tu observou. Pô, eu tô no caminho certo. Agora. Agora, recente. Agora. Agora. Com esse trabalho que o Alexandre tá fazendo aqui e com respeito, claro, toda a minha referência, todo o meu passado, mas o Bira Vaií, que é o pai do Anderson do Molejo e é um dos caras responsáveis agora pelo reconciliamento do Anderson Leonardo, meu irmão, meu parceiro, com o Andrezinho, vai vir uma pedrada aí do Molejo, gente. Relembrando aquele sucesso tão antigo lá. Coisa boa, né? Então, vocês aguardem aí, porque eu, graças a Deus, eu não tenho vaidade, não. Estamos aqui conversando, batendo um papo, falando de samba. Então, você que é sambista, que curte pagode também, né? Essa linha do pagode alegre, reverente, aguardem que o Molejo tá vindo aí com o Anderson Leonardo e o Andrezinho de volta pro Molejo. E essa questão de sentir a força não é rasgação de seda. Ela veio de Manaus e de Porto Alegre. Porque o eixo Rio de Janeiro e São Paulo, ele é muito competitivo. E tem milhares de artistas maravilhosos. Então, quando eu procurei a referência, fora, é João, né? O João. Não, não, agora quem? Edinho, perdão. Então, Edinho tá ouvindo também. Tá ouvindo. Edinho, quando eu procurei a minha referência do samba em Manaus, Belém, São Luís, e bateu aqui em Porto Alegre os mesmos sambas que estão tocando lá em São Luís, em Belém, Manaus, estourou aqui em Porto Alegre o Bom Dia Amor, foi aonde eu percebi que eu precisava voltar um pouco pra linha do pagode, sair, não é sair do palco, mas ir onde tá o povo, ir no gueto, ir fazer a roda de samba acontecer. E eu encontrei isso aqui em Porto Alegre da mesma forma que já venho fazendo isso, porque eu morei dez anos em Manaus. E, graças a Deus, lá em Manaus eu tenho uma certa bagagem, um certo nome, em Manaus e em Belém. E foi esses três estados, Porto Alegre, Manaus e Belém, que me deram essa força agora pra escolher um novo repertório, mudar de produtor, que eu fiz todos os meus trabalhos até hoje com o maestro Evaldo Santos, que é arranjador de grandes sucessos aí, de Sorriso Maroto, do próprio Molejo, Sueto. E o Evaldo me produziu todos os meus trabalhos, e agora o próximo trabalho eu vou produzir com o Biravaí, que é o CD, mas é um CD que ele me pediu até pra não comentar, não falar nada, pra deixar a surpresa. É um repertório fantástico. É um repertório que vai chegar, que as pessoas vão acessar e vão falar assim, solta o CD do Moleque do Banjo na festa, deixa tocando. E deixa rolar. Deixa rolar e a festa vai comer solta. Olha aí. Que é o CD de pagode. Por que que eu falo pagode? Eu sou sambista? Sou sambista. Mas o movimento do pagode, que tem gente que confunde, fala, ah, vamos fazer um pagode, acho que tem só samba, não. Eu posso te convidar, posso convidar o Júnior, posso convidar o Maurício, a Cris, o Alexandre, pra ir na minha casa pra um pagode, botar lá um cara tocando violão e tocando MPP. O pagode é um movimento, é reunião, cara. Reunião de amigos, de pessoas. E o samba, por ter essa força, ganhou esse apelido. Sim. Entendeu? Inclusive, quem deu esse apelido foi Jovelina, com... Jovelina Pérola Negra. Foi Jovelina que... Esse apelido, junto com o Leci, com o Arlindo, pagode da beira do Rio, pagode do Fundo de Quintal, pagode que é pagode, 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 pagode da beira... Oh, mano, é pagode. Tem que procurar saber. É pagode, mas Jovelina... Inclusive, tu falou do Maurição, se eu não me engano, é ele que compôs com o Arlindo, uma música que o Sorriso Maroto gravou, que eu sempre quando me pergunto sobre esse lance do... Não importa. O que é pagode, o que é samba. Não importa se é velho, não importa, não é alguma coisa assim? É, tipo, samba novo, não importa se o samba é novo ou de raiz. Raiz, o que importa é que o povo tá feliz. Isso. Vamos lá, chega de comparar. Isso aí, chega de comparar. Porque o Arlindo e o Maurição foram muito felizes, rapaz. Foi perfeito a definição que eles colocaram. Porque se você parar pra pensar, eu vou contar uma história aqui pra vocês aqui. Teve uma situação no Rio de Janeiro mesmo, de estar uma turma cantando samba e um cidadão na roda de samba me recriminou porque no meio da roda de samba teve uma menina que bateu no meu ombro e falou Alô, canta pra mim só no sapatinho? Eu cantei só no sapatinho pra ela. Fui lá. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Você não é obrigado a gostar. Mas você tem que respeitar. Rapaz, quando eu tô cantando esse samba, teve um outro cidadão do outro lado da roda que levanta, dá uma tapa na mesa e diz assim Pô, tá cantando esse samba M? Tá cantando essa porcaria? Eu falei, você sabe quem é esse samba? Ele não quer nem saber porque o compositor desse samba é uma M. Aí ele pisou pro meu carro. Pô, mano, não fale de Deus ou não fale de Arlindo Cruz perto de mim? Pô, amigo. Não fale mal do Arlindo perto de mim, que é confusão pra mais de metro. Pô, quando eu respondi pro cara, eu falei, irmão, respira aí, agora uma cerveja também. Pode responder quem é o compositor desse samba? Já que você se julga sambista, o dono desse samba, o dono desse samba, é esse aqui, ó. É o mesmo compositor. Aí ele caiu de... Trinquei, cara. Quebrei na sobra. Aí eu dei churubaiano, velho. Aí, churubaiano e a cadeira dele de freio. Solei ele. Solei, solei ele. Você não é obrigado por dia ou só no sapatinho, quem seja. Mas você respeita, cara. Porque o Bruno é sanguibão demais. O filho do Zico viveu o momento dele, o movimento dele. E também defendeu o samba. Tem pequeno novo, tem sorriso maroto. Tem tudo. Pega o nome do... Pega o nome do... Esses que cantam em rock que eu acho maneiro. O sambor. É tão bom, é tão bom que eu não sei o que fazer. Pega o sambista, que se diz sambista pra caramba, e bota pra cantar o que o sambor canta. Não vai fazer, velho. Tem que respeitar. Tem que tirar os cabelos pros caras. Que tá ali o cavalo, o banjo, o pandeiro e a amiguinha todo... E o balanço, o novo balançando. Tá todo ali. Eu acho que assim, o mais novo tem que respeitar o mais antigo, que foi quem abriu o espaço. Por isso que eu falo. A nova geração agora, a nova geração. Dudu Nobre, Erlô, moleque do Banjo, Péricles. A gente, uma hora eu vou encontrar eles no Rio de Janeiro, a gente sentar, trocar uma ideia, tomar uns frascos, tomar cerveja. Porque tem que tá unido, cara. Tem que tá unido. Tu vai no show do sertanejo, o sertanejo tá cantando a música da outra dupla, da outra dupla, da outra dupla. Você vai na Bahia, o cara da Bahia tá lançando a música dele hoje aqui, amanhã no carnaval já tem 10 anos pra ter a música do cara. Aí fica alguns, alguns que têm a maldade no coração. Ah, sertanejo é uma reine, não é, velho. Tem o público dos caras. Só briga pra todo mundo, não existe isso, cara. Aí tá um recado, né, bom aí sobre a parada de um respeitar o outro e ter aí a união, né. Um país com 200 milhões de habitantes. Pô, não precisa falar mais nada, cara. Divide. Tu vai no Tecnobrema, da Cabinha Barrantes, ou até... Tem que ir pra todo mundo, cara. Então tem por que brigar. Isso aí. Olha aí. Então, né, já estamos aqui começando há mais de 50 minutos. Foi muito bom o papo. Temos que marcar aí, junto com o Junior Belo, a cabeça, da gente, né, tomar o café. Queria agradecer a todos vocês pelo espaço. Muito obrigado. Meu desculpe aí se fui interpretado de uma forma errada por algum ouvinte. Mas a minha questão mesmo é só defender a bandeira do samba. Também não é agredir ninguém. Mas também não veio algumas pessoas falarem bestia. Não veio falar mal de outro gênero do pagode. Falar que é pagode de fresco, mela coer, não. Então, defendendo a bandeira do samba do mesmo jeito, cara. É só respeitar. Tu não quer? Você não é obrigado a ir lá comprar o ingresso de 100 reais pra curtir esse pagode, não. Ou tu vai ali, paga 20 reais e anda numa casa de pagode pra curtir um pagode que é bom. Não precisa escrever nada na internet pra não expressar os caras que, graças a Deus, estão tudo ricos pra caramba. E eles têm que ficar mais ricos ainda pra sustentar a gente. É verdade. E é isso aí. Aí tá dado o recado. Como nós sempre, né, aquela coisa toda, né, eu queria que tu deixasse aí as redes sociais e o telefone de contato pra show que a gente precisa. Rede social. Rede social tem uma fanpage. Erlô Moleque do Mancho, que é o mesmo nome da... no Facebook e na fanpage. Vai vir site novo, que é a região sul. Um amigo meu vai administrar a região sul, o site novo, vai ter a senha. E um outro amigo pra cuidar da região norte-nordeste. Então, pra não sobrecarregar, entendeu? Pra gente poder... E eu não tenho ainda, porque o Beira Vaita Provinciano, isso tudo, site novo, CD novo. E salve o samba. Muito obrigado, Cris. Desculpe aí as brincadeiras. O senhor agradece, né? Desculpe. Às vezes até o palavreado também é meu jeito. Mas o palavreado eu falei antes da entrevista. Seguinte, a gente não pode deixar de falar, primeiramente, bem curto, do Biscar de Hordes, que a gente falou nos editores, que é uma música de composição tua. Composição minha e do Adilson Vito. Olha aí. Adilson Vito é parceiro do Arlindo Cruz. O Adilson Vito foi produtor do Catinguelei, né? O Catinguelei fez isso aqui, ó. O Adilson Vito que foi produtor do Catinguelei e do Lago Pichote, de São Paulo. E compositor também de... Quer ver um samba bonito do Adilson Vito? Pra que viver assim? Você é longe de mim. É presente dele também. Engraçado que a Paulinha dos meus sambas, e dos sambas também, né? Dos nossos mestres, do Almir, do próprio Arlindo, do Sombrinha, dos Galo da Vila, que era um gênio. Tem que ser que ter uma cerveja, tem que ter um negócio da mulher. E o Biscar de Hordes foi diferente, cara. Eu tive um bazinho, tive um pagode num bazinho, dois quarteirões na parte do meu salveiro. Eu sou salverense, roxo, e flamenguista, roxo. E aqui eu sou internacional, não quero que o índice... Ai, ai, ai... Mas aí tá tranquilo, gremista, não fiquem com raiva de milhão. Ai, eu tô tocando um pagode na esquina desse bazinho, que eu aqueci uma turma do bairro do Andaraí, que eu morei muitos anos também no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. Aqueci a galera no bairro do Andaraí, pra quando desse 11h30, meia-noite, sair todo mundo do meu bairro daquele jeito, parecia uma processão de bêbado. Pra chegar no salgueiro. E o rapaz passa outra preta, tipo a veloma, mano. Sempre tem que pintar uma, né? Ah, velho, eu tava dando... Aqui, ó, tava dando um gole no chope, assim, ó. Atravessa a preta lá do outro lado. Eu falei, que isso, gente? Aí o Adilson Vitor, minado. Num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Aí nós dois, em 40 minutos, esse foi o samba. Esse foi o samba que eu... Eu tô um pouquinho afônico, tá, gente? É por causa do ar-condicionado, calor. Hoje em Porto Alegre tá calor, hein? Tá calor, tá bonito. Aí, com a Adilson Vitor, eu escrevi assim, ó. Num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Nada é por acaso, ou até mesmo sem querer. Há qualquer coisa entre a gente. Sei lá, é gostoso de sentir, mas dá medo de ficar. Já pensei em assumir, mas posso me machucar. Aí veio o Arlindo. Todo amor proibido é sempre um perigo. Melhor descartar, se vale a pena dar um tempo. Sei lá, será, se vai durar só um momento. Sei lá, será, ou se vai dar em casamento. Sei lá, será, se hoje eu sou ciumento. Sei lá... Que pedrada, hein? E a pedido do Alexandre e da maioria dos meus fãs daqui de Porto Alegre, o próximo CD do Erlon Moleque do Banjo, eu vou regravar o Bom Dia Amor e o Piscar de Olhos. Não pode faltar, é aí. Porque vai ser... Agora que o público que tá ouvindo a nova metrô vai entender. A sonoridade, tipo de batucada, tipo de arranjo, a gente vai desvincular um pouco do que tá rolando no mercado e nós vamos trazer pra esse CD a batucada como se você vai se sentir como se estivesse num pagode num quintal da tua casa. Só posso falar isso. Se eu falar mais, o produtor... Aí vai entregar. Ah, o Alexandre avisa o Bira, acabou, o CD não tem CD. Mas pode ter certeza, todos vocês, todos os sabistas, que vai ser um dos CDs mais executados e tocados nos guetos e nas rodas de samba. Muito bom. Muito obrigado. Bom dia, amor, né? Bom dia, amor, pra finalizar. Seguinte, uma curiosidade que eu tenho. Aquele vídeo que tu gravou... Em casa, Bebo e Manaus. Não tinha sido gravado ainda? Não. O pessoal conheceu a partir daquele vídeo lá. Naquele dia. Olha aí, ela não tem receita pro sucesso. Não tem. Gravou um vídeo em casa, bem tranquilão. Isso. O empresário de São Paulo... Estourou na internet. Um irmão meu, um amigo meu de São Paulo. Muito obrigado também, William. William Baró, que me deu um empurrão fantástico no meu último CD. E que eu produzi esse CD com o Evaldo Santos. E esse empresário de São Paulo chama-se William Baró. Que eu não podia também deixar de agradecer nem a ele. Como agradeço ao Alexandre e todos os meus parceiros pelo Brasil. Mas você vê que... Olha aonde você chegou, Maurício. Ninguém tem a receita do sucesso. O gelho do samba. O gelho do samba chama-se Jorge Aragão. Porque o Jorge Aragão escreveu isso. Saiu da mente do Jorge Aragão. Arte popular do nosso chão. É o povo quem produz o show e assina a direção. O povo não assina jabá caro de rádio. O povo não assina falcatrua, sacanagem, ninguém passar, ninguém pra trás. O povo quando abraça o artista, não adianta ele falar, não, que nada, isso não vira. Que tem uma palavrinha no meio do pagode. Que tem uns empresários que acham que são gênio. Isso não vira não. Isso não dá certo não. Daqui a pouco cai na internet o bagulho. Bum. E aí? Aí o cara, ah, não vira não. Então, tu é dono do movimento. Não é. Dono do movimento é o povo. É o povo que conduz o show, que produz o show e assina a direção, cara. Não tem pra onde correr, velho. Então, vamos lá. Pra finalizar, eu vou cantar aqui o meu pezinho de coelho. Bom dia, amor. Pezinho de coelho. Bom dia, amor. Que prazer acordar do seu lado. Obrigado, Porto Alegre. Valeu, Brasil. E dizer que estou apaixonado. Você fez renascer o sorriso em meu rosto. Obrigado, Júlio Belo, meu parceiro. Bom dia, amor. Nossa noite foi mais que completa. Despertou meu instinto poeta. Quero falar de amor com você. Em forma de canção, abro meu coração, ao seu dispôr estou, meu doce amor. Foi a primeira de nós dois, nossos segredos vou guardar. As sete chamas vão jogar no oceano, meu coração, que agora é seu. Coração era vagabundo, agora é. Era cigano, cigano. Não adianta que essa caixa era marcada. Estava escrito te encontrar depois de anos.